Galerinha, bom dia, estamos carregados já Vamos aguardar o conferente ali, parece que deu um enrosco ali Tem um material que não era pra ter ido Sei não, está engarrado aí Rapaz, ela estava bom pra carregar, mas agora não está mais não Ela vai ter carregado seis horas da manhã e não carregou Mas carregou agora, vamos ver, já são quase nove e meia Só aguardar o conferente aí E depois nós vamos vazar pra Curitiba e pra casa daí Perguntar pro companheiro Rapaz, antes era bom esse carregamento, agora parece que não está muito bom O que você acha aí? Devia melhorar, está bom, não está? Como que era antes esse carregamento? E agora, como é que está? Diz aí pra galera, como é que está funcionando, como é que era antes e agora, como é que está? Concertei que a gente ia mudar melhor, já estava bom Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom Estava meio ruim também, estava ruim Agora parece que piorou E aí